Oi gente, a apresentadora Xuxa Meneghel e sua família perderam recentemente Maria Rúbia Meneghel Casas, a irmã mais velha da apresentadora. A psicoterapeuta vivia na Espanha e foi vítima de embolia pulmonar aos 67 anos. Muita gente estranhou o silêncio de Xuxa, a mãe de Sasha, depois que a irmã mais velha faleceu. Em entrevista ao jornal O Globo e a Patrícia Cocut, ela revelou que a irmã Maria Rúbia foi bloqueada por enviar notícias falsas a respeito das eleições envolvendo Jair Bolsonaro e Lula. Xuxa ainda completou. Ela era saudável, uma pessoa de grande coração que ajudava todo mundo, estava com viagem marcada para o Brasil, acordou com um resfriado e acabou assim. É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz, eu estava sem falar com ela, foi por uma divergência política, ela ficava me mandando uns vídeos com fake news, falei para parar, não parou e eu a bloqueei. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde. Muita gente lembra que em 2015, Cirano, também irmão de Xuxa, morreu vítima de infarto aos 60 anos de idade. E nos últimos anos, muita gente acompanhou a despedida da mãe de Xuxa Meneghel. Pois é, será que vale a pena deixar de falar com os irmãos e parentes por conta de divergências políticas, sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.